E tem 27 processos 48.500, 11.45, 2010.1, 11.64, 2010.20, 11.66, 2010.19, 11.77, 2010.7, 11.78, 2010.43, 11.80, 2010.12 e 11.82, 2010.10. Pedido de alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Araras, Buriti, Cajucoco, Coqueiros, Garças, Lagoa Seca e Vento do Oeste, localizadas nos municípios de Acaraú e Itarema, no estado de Ceará, bem como da postergação da data de início de suprimento prevista nos contratos de energia de reserva associados. Diretor relator, doutor André Peptoni. Em 2 de junho de 2011, em resposta a termos de notificação emitidos pela fiscalização, e aqui no caso é a Agência Estadual do Ceará, a Energimp pleiteou a alteração do cronograma de implantação de sete centrais geradoras eólicas, vencedoras do leilão de energia de reserva, o LER, de número 3, 2009, cujas outorgas foram conferidas à sociedade de propósito específico, sob seu controle, e os nomes do secretário-geral já teve oportunidade de mencionar. As sete usinas serão conectadas ao Sistema Interligado Nacional, por meio da subestação Acaraú 2, na qual será construída pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco, o CHESF, nos termos do contrato de concessão número 21, 2010, assinado entre a transmissora e o Poder concedente em 23 de novembro de 2010. A data de início de suprimento para os contratos de energia de reserva resultantes do LER, de número 3, 2009, foi fixada em 1 de julho de 2012. Por sua vez, o início da operação comercial das instalações de transmissão foi fixado para 23 de maio de 2012. No entanto, conforme relatório de junho de 2012 da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, as obras das instalações de transmissão estão atrasadas e têm previsão de início de operação comercial para 21 de setembro de 2013. Então, observem, senhores diretores, as usinas iam entrar 1 de julho de 2012, portanto, num prazo de um mês e poucos dias superior a 23 de maio de 2012, que era a data de previsão da linha. Só que agora a linha está sendo... a sinalização que temos da Superintendência de Fiscalização que acompanha o contrato é um atraso de mais de 12 meses e o novo marco que se tem hoje como o que vai ser efetivado é 21 de setembro de 2013. Assim, devido ao deslocamento entre as datas previstas para o início da operação comercial das instalações de geração e das instalações de transmissão, a EnerGIMP solicitou a revisão das datas das centrais eólicas. Essa alteração guardaria analogia com o encaminhamento já adotado pela diretoria colegiada nos termos dos despachos nº 2007, de maio de 2011, onde, naquela oportunidade, foi permitido aos empreendedores, vencedores do leilão nº 5-2010 e nº 7-2010, requisitar a alteração da data de operação comercial das usinas e dos respectivos contratos de fornecimento de energia, de modo a coincidirem com a data de entrada em uma operação comercial das respectivas ICGs. A SFG, mediante a nota técnica nº 85, de 2011, atestou que Há processos punitivos em andamento pelo descumprimento aos marcos do cronograma original das usinas geradoras, que os marcos propostos, os novos marcos, são factíveis e que os marcos propostos pela requerente poderão ser comprometidos por eventuais atrasos nas obras de responsabilidade do agente de transmissão, mas que, naquele momento, não era cabível a análise de qualquer problema de cumprimento aos cronogramas causados por esses atrasos e a necessidade de se estabelecer cronograma atualizado para o acompanhamento da implantação das usinas. Em 12 de abril de 2012, a EnerGIMP enviou complementação ao pedido de alteração do cronograma de implantação das suas sete usinas geradoras. Para justificar o pedido, o empreendedor apresentou, fundamentalmente, três argumentos. Primeiro, atraso na emissão dos atos autorizativos de outorga e na assinatura do contrato de compra de energia de reserva, atraso na obtenção do licenciamento ambiental e atraso na conclusão das obras de implantação da instalação de transmissão de trece exclusivo das centrais de geração para conexão compartilhada, a ICG, a ser acessada pelos empreendimentos. Em 14 de maio de 2012, a EnerGIMP solicitou ao Anel a alteração das características técnicas do sistema de transmissão de interesse restrito dos seus sete empreendimentos. Em 17 de maio de 2012, a ICG emitiu a nota técnica 215, na qual fundamentou a análise do pedido de prorrogação do cronograma, opinando pelo deferimento parcial e encaminhando os autos à diretoria. Por meio das cartas EnerGIMP 211, de 22 de junho de 2012 e 311, de 21 de agosto de 2012, a requerente protocolou complementação ao pedido de alteração originalmente manejado, atualizando as datas dos cronogramas. E aí, senhores diretores, o quadro 1 apresenta os novos prazos para entrar na operação comercial proposto pelo empreendedor. Então, nós temos no quadro os sete empreendimentos listados, a localização, seis deles no município de Acaraú, Iuim e Itarema, a potência instalada, o número de idades, garantia física e, aqui, importante, as três últimas colunas. A primeira delas é a data prevista para a entrada em operação comercial do ato de outorga. Como podemos observar, estamos com o Marcos refletindo março de 2012, isso é do ato de outorga. A data prevista para a entrada em operação da subestação, setembro de 2013, e a nova data proposta pelo empreendedor para janeiro de 2013 e, em alguns casos, julho de 2013. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Esta não é a primeira oportunidade em que este colegiado da ANEL se defronta com a questão de descasamento entre as datas de entrada em operação comercial do empreendimento de geração e as das instalações de transmissão necessárias ao escoamento da energia por ela produzida. Trata-se de circunstância que se deve evitar ao máximo, pois dela resultam ineficiências onerosas tanto aos consumidores, em razão da energia paga e não entregue, quanto aos próprios empreendedores, pelos sobrecustos advindos da mobilização de carteiros de obras, muito além do necessário à finalização do empreendimento. Pela pertinência, transcreve-se excerto do voto condutor por mim proferido durante a análise da proposta de compatibilização entre as datas de entrada em operação comercial das usinas vencedoras no âmbito do segundo LFA e a data de entrada das ICGs. Na ocasião, fizerei a seguinte reflexão, que no caso das instalações de geração antecederem as instalações de transmissão, os consumidores não têm como usufruir os benefícios da geração para eles contratada. Por outro lado, se as instalações de transmissão antecedem as de geração, aquelas instalações ficam ociosas, sem escoar energia alguma, e em ambos os casos, os consumidores terão de remunerar ativos para os quais não há uso efetivo. No caso em exame, uma vez configurado o descompasso ante geração e transmissão, a questão que se coloca ao regulador consiste na identificação da solução que minimize o ônus decorrente do atraso respeitados os contratos. Não se trata de questão trivial, pois se no curto prazo os interesses são opostos quanto à repartição do ônus do atraso, no médio e longo prazo eles são convergentes à medida que ambos, gerador e consumidor, obtêm ganhos com o cumprimento do contrato nos termos originalmente pactuados. A contratação de energia de reserva deveria estar em pleno funcionamento desde 1º de julho de 2012, data de início do suprimento do CER resultante do LER nº 3, 2009. Contudo, em razão do atraso na implantação da subestação Acaraú 2, de responsabilidade da CHESF, a data provável para a injeção da energia produzida pelas centrais eólicas da requerente é setembro de 2013. Configurado o atraso na entrega da energia contratada, faz-se necessário avaliar tanto a imputação de responsabilidades quanto a eventuais causas de isenção ou de exoneração. A delimitação do dano e de suas consequências em conjunto com a identificação do nexo de causalidade permitirão concluir em que medida será possível atender o pleito da requerente. A SCG examinou as alegações relativas à excluência de responsabilidades em decorrência de atraso na emissão da outorga do empreendimento, atraso na assinatura do CER e atraso no licenciamento ambiental. Não obstante, a SCG tenha opinado pelo reconhecimento de parte do período de atraso como sendo de exclusão de responsabilidade do empreendedor, observa-se que o procedimento adotado pela superintendência não equaciona a questão do descompasso entre as datas de entrada em operação comercial das centrais geradoras e das instalações de transmissão associadas, uma vez que, para a maioria das centrais, a excludente só operaria efeitos até julho de 2012 e o aceno da linha setembro de 2013. Posto isso, passo a examinar a principal justificativa para a alteração do cronograma físico de desimplantação, que é a inexequibilidade da entrega de energia em decorrência do atraso na conclusão das instalações de transmissão associadas sob responsabilidade da CHEST. Conforme o entendimento já pacificado nesse colegiado, o atraso na conclusão das obras de transmissão necessárias somente caracteriza excludente responsabilidade para o gerador se a usina estiver apta a entrar em operação comercial e o único óbice existente a sua entrar em operação for a ausência daquelas instalações, o que não se verifica no caso concreto. Contudo, ainda que no caso não se configure excludente responsabilidade, o atraso nas instalações de transmissão da ICG a cara U2 poderia ensejar a modificação do cronograma de implantação das centrais eólicas, desde que fundada em movimentação relevante e que não acarretasse prejuízo aos consumidores. Nesse sentido, faz-se necessário examinar os rebatimentos de eventual alteração do cronograma de implantação. A SCT informou que a prorrogação da conclusão das obras das centrais geradoras não traz repercussão negativa sobre o cronograma de implantação da ICG e, tampouco, sobre o contrato de concessão de transmissão nº 21-2010. Por sua vez, a SCEN informou que a subclauso 5.12 do SER prevê que, em caso de atraso da ICG e caso as centrais geradoras estejam aptas a entrar em operação, o vendedor faz uso ao recebimento da receita conforme se deprende a seguir. E aqui eu replico a redação do SER. Constata-se, senhores diretores, que, sobre a ótica econômica, qualquer postergação do cronograma de implantação das centrais eólicas, dentro do período que precede a implantação das instalações de transmissão, seria benéfica para o consumidor, pois este não precisaria arcar com o pagamento da receita fixa para o gerador, devida no caso em que a usina estivesse apta a entrar em operação comercial. Caso seja necessário aplicar a subclausula 5.12 do SER, a SCEN estimou o pagamento do montante devido pelo consumidor, que representaria, senhores diretores, R$ 9,4 milhões por mês de atraso. Ou seja, o consumidor estaria pagando R$ 9,4 milhões para os geradores, sem obter o produto advinda da relação, que seria a energia elétrica. Portanto, sob o viés do consumidor, o encaminhamento menos oneroso consistiria na postergação da entrada em operação comercial dessas usinas, para a data em que fosse possível assegurar o escoamento da energia contratada. Assim, nós teríamos a situação em que seria feito um pagamento, porém também seria entregue um produto à energia ao consumidor. Por seu turno, a requerente vem mantendo negociações com a CHESF e também com o ONS, buscando implantar a solução técnica que viabilize o escoamento, pelo menos de parte da produção de energia dos empreendimentos Buriti, Cajuco, Coqueiro e Gaças, aproximadamente 50% da produção, mediante a realização de investimento adicional da ordem de R$ 2 milhões para a instalação de um trafo de 100 MVA na subestação Acaraú 2. A requerente assinala que a solução provisória permitirá o escoamento da energia dos empreendimentos citados a partir de janeiro de 2013, data de conclusão do arranjo provisório. Consultada sobre o tema, a SRT corroborou a existência de tratativas para implantação de solução técnica provisória para o escoamento da energia das centrais geradoras da subestação Acaraú 2 e, adicionalmente, informou as datas previstas para a energização do transformador provisório, que seria dezembro de 2012, e do primeiro transformador definitivo para junho de 2013 e do segundo para julho de 2013. O quadro 2 apresenta a data de entrada em operação comercial para os empreendimentos da requerente, considerando o efeito do atraso na conclusão das instalações de transmissão. E aqui, para cada empreendimento, a gente apresenta a data prevista no dato de outorga e a data requerida pelo empreendedor. Então, no caso da Central Eólica Araras, o ato de outorga prevê a entrada em operação em 15 de março de 2012 e a data que estamos aqui apreciando seria 31 de julho de 2013. No caso de Araras, no caso de Buriti, Cajuco, Coqueiro e Garças, seria 31 de janeiro de 2013, porque essas quatro usinas iriam se beneficiar do acesso provisório. Ressalta-se que os cronogramas de implantação das obras devem ser atrelados de modo a compatibilizar os cronogramas de implantação das centrais geradoras e das instalações de transmissão, sem prejuízo de eventual aplicação de penalidade pelo descumprimento dos cronogramas originais a ser examinado em processo específico que já está sendo. O ajuste na data de início de suprimento do SER é consequência do ajuste no cronograma de implantação da usina. A partir da data de início da operação comercial das centrais geradoras, o empreendedor passa a adimplir o contrato com a garantia física de suas próprias centrais, o que não é possível atualmente, uma vez que a conexão com a rede somente estará disponível de forma definitiva a partir de setembro de 2013, ou na melhor das hipóteses, diante da implantação da solução técnica alternativa, 31 de janeiro de 2013. Por consequência, se a operação comercial for transladada para janeiro, junto com a disponibilização do trafo de CMVA da subestação Acaraú 2, a obrigação de suprimento deve ser igualmente ajustada, para preservar a correspondência entre o cronograma físico e o cronograma comercial. Raciocínio análogo se aplica às usinas que terão a operação comercial transladada para julho de 2013, em razão da disponibilização dos trafos definitivos da subestação Acaraú 2. Ressalta-se que, em razão de alguns aspectos do CER associado às centrais geradoras em exame, tais como o mecanismo de reconciliação contratual, o ressacimento em base anual e a periodicidade mensal da contabilização das operações associadas ao contrato, a data de início do período de suprimento deve preferencialmente recair no dia 1º do mês, fato este, que deverá ser observado quando a elaboração dos termos aditivos ao CER. Em remate, aplique-se, no caso, em exame, tratamento análogo àqueles conferidos aos empreendedores vencedores do leilão LER nº 5, 2010 e LFA nº 7, 2010, em que também houve descompasso na implantação de ativos de geração em transmissão por configurar a solução de menor custo global. Passa, então, a leitura do dispositivo de voto, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas nos processos em tela, um processo para cada empreendimento, estamos tratando aqui de 7 empreendimentos. Voto por alterar os cronogramas físicos de implantação das centrais geradoras eólicas Araras, Buriti, Cajuco, Coqueiro, Garças, Lagoa Seca e Vento do Oeste, nos termos solicitados pelo empreendedor. Esses termos aqui, senhores diretores, é a esconça do voto no quadro 2. A fim de concatená-los com a data prevista para a disponibilização da solução técnica provisória para o escoamento de energia dessas centrais geradoras na substração Acaraú 2, deslocar o início de suprimento previsto nos contratos de energia de reserva associados à participação das centrais geradoras no leilão nº 3, 2009, de que trata o item 1, com vista a assegurar a correspondência entre a data de entrada na operação comercial das centrais geradoras e a data de início de suprimento contratual previsto no CER, e determinar que a nova eólica Araras e a que segue-se às 7 empresas em no máximo 30 dias antes do seu vencimento, renove as garantias de fiel cumprimento referente às centrais geradoras de que tratam o item 1, para que permaneça válida por até 3 meses após o início da operação comercial da última unidade geradora das respectivas usinas, conforme definido nos itens 12.4 e 12.41 do edital de leilão nº 3, 2009, da ANEL, e determinar a SEM que elabore as minutas de termo aditivo ao CER, vinculado às centrais geradoras que tratam o item 1, para adequar as disposições contratuais à concatenação estabelecida no item 2, e, por fim, determinar que a SFE proceda à instauração de procedimento de fiscalização para avaliar o atraso na implantação das instalações de transmissão associada à linha de transmissão em 230 KV, Sobral 3, Acaraú 2, e a substituição Acaraú 2 em 230 KV, objeto do contrato de concessão nº 21-2010, de responsabilidade da CHESF. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu estabelecer a concatenação das datas de entrada em operação comercial descentral geradoras listadas e das respectivas instalações provisórias que permitirão o escoamento da energia, bem como deslocar o início do suprimento do CER, para que tenha sua execução também vinculada à concatenação estabelecida no item 1 do voto do relator. Próximo.